Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre Rebelde. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Então sim, finalmente eu posso dizer, eu já assisti aos dois primeiros episódios de Rebelde e estou aqui hoje para compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões sobre a série. E pela minha cara e pela minha animação, vocês já podem imaginar o que vem por aí. Então eu vou só atirar no caminho e vou falar com todas as palavras, Rebelde é hino, sim! A série veio e é incrível, a série tá incrível, tá maravilhosa, vocês vão amar com toda certeza. E hoje eu vou contar um pouquinho das minhas impressões assistindo esses dois primeiros episódios. É claro que assim, a temporada tem 12 episódios e eu só assisti dois, sim, muita coisa pode mudar? Sim! Então assim, primeiras impressões não é regra, né? Não significa que vai ser sempre assim perfeito. Mas se você assistiu os dois primeiros episódios, você já vai sentir tudo isso que eu senti assistindo. E eu fiquei muito feliz porque eu tinha gostado muito do trailer, então, né, estava com expectativas aí de que realmente ia ser muito legal. Esse vídeo então, ele não vai ter spoilers. E claro, a gente vai ter também a minha entrevista com a Gigi Grigio, que faz a Emília em Rebelde. A nossa conversa foi muito legal e vocês vão amar, sério, vocês vão amar muito, 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 muito. Então eu vou deixar aqui na descrição pra vocês conferirem a entrevista. Bom, então, nesses dois primeiros episódios de Rebelde, a gente vai ter uma grande introdução. Os episódios, eles são maiores do que eu achei que eles seriam até, eles têm 40 e poucos minutos. O que eu achei uma duração bem legal pros episódios. E eu confesso que, na verdade, quando eles acabavam, eu falava, meu Deus, eu preciso ver mais. E aí, quando acabou o segundo, eu não tinha mais pra ver, eu fiquei muito triste. Então agora eu estou aguardando ansiosamente pra poder maratonar os episódios assim que eles saírem no dia 5 de janeiro. E aí, óbvio, a gente vai ter uma análise completa de tudo que rolar nessa temporada de Rebelde. Mas uma coisa que eu já posso adiantar pra vocês é que muito do que a gente vê no trailer, né, e no teaser que saiu, é o que tem nesses dois primeiros episódios. Que tem muita coisa que eles estão guardando e mantendo em segredo até a estreia da temporada. Eu acho que quando eu assisti o trailer, eu fiz até o react aqui e tudo mais. E eu tive a impressão de que a gente estava vendo já o que a temporada ia entregar. E agora que eu assisti esses dois primeiros episódios, eu vi que a gente só viu realmente, assim, a pontinha do iceberg. Eu acho que ainda tem muita coisa pela frente, ainda tem muita coisa pra ser desenvolvida dentro desses episódios. Mas uma coisa que eu gostei e que ainda estava com um grande ponto de interrogação na minha cabeça eram os personagens. Então, no trailer que a gente teve, eles introduziram um pouco mais os personagens. Falaram, né, pelo menos o nome de todos eles e tudo mais. Também não se aprofundaram tanto assim nas características, nas personalidades de cada personagem. E nesses dois primeiros episódios, eu senti que a gente teve um foco bem grande em entender um pouquinho mais sobre eles. Os meus favoritos, por enquanto, isso, um deles é óbvio, vocês vão falar, mas é óbvio. E o outro vocês vão falar, meu Deus, acho que eu não estava esperando isso. O primeiro deles, obviamente, é o Luca Colucci. O Luca, ele é o personagem complexo, do jeito que eu adoro. Ele não é um personagem bonzinho o tempo inteiro, mas eu acho que ele tem os seus motivos e as suas, entre aspas, justificativas. Porque, na verdade, assim, em muita parte do tempo, ele é bem escroto. Ele tem... Dá pra entender porque ele é assim. E eu sinto que esse é um personagem que, se a gente pegar no primeiro episódio e, possivelmente, no último episódio da série, a gente vai ver uma mudança muito grande. A gente vai ver uma evolução muito grande. Eu sinto que esse é um personagem que já está começando a série com uma bagagem muito grande e que, enfim, está sendo muito intrigante pra mim. Então, o Luca, na verdade, ele tem um pai bem ausente. E o pai dele tem o sonho de que ele siga o caminho da família e se torne administrador das empresas da família. E o Luca tem o sonho de ser músico. E aí, obviamente, vocês já sabem, né? O negócio aí já não... Entendeu? A expectativa já não está batendo, né? De um com o outro. Então, óbvio que vão ter muitos atritos entre eles e muitas quebras de expectativas, tanto de um quanto do outro. E o Luca, ele vai explorar bastante isso. Só que, ao mesmo tempo, o Luca, eu sinto que, por ele ter vindo dessa família e por ele ter tudo isso, ele é um personagem que acabou se tornando muito defensivo. Então, ele está sempre na defensiva em relação a tudo. E é muito interessante de ver isso sendo desenvolvido nesses dois episódios, na forma com que ele age com os outros. E, ao mesmo tempo, quando você vai vendo ele lentamente se abrindo para os outros personagens. Então, ele é um personagem que me deixa muito intrigada. Ele é gay e isso já é falado logo de cara, assim, no primeiro episódio. Já rola ali um atrito, entendeu? De alguma coisa aí que rolou no passado dele, né? Em relação a ele ser tirado do armário e tudo mais. Então, eu acho que ele realmente é um personagem muito intrigante. Estou muito curiosa para saber mais dele. E, inclusive, ele canta uma das músicas mais emocionantes desses dois primeiros episódios. A performance dele é fantástica. Ele tem também um momento onde ele dança ao som de Dua Lipa. E é absolutamente maravilhoso, icônico, perfeito. Tudo para mim, entendeu? Então, eu acho muito legal. Acho que esse é um personagem que já tem uma base muito forte. Está sendo muito bem construído. Então, estou super, super, super apoiando. Meu outro personagem, que na verdade, enquanto eu estava falando sobre o Luke, eu lembrei que, na verdade, esse segundo lugar fica para dois personagens que foram uma grande surpresa para mim. Que é o Dixon e a MJ. Eles me lembraram uma vibe muito da Musa e do Sam, de Winx. É, do tipo, do jeito que eles agem um com o outro. Eu achei muito fofinho. Os dois, eles são personagens que estão um pouco deslocados. É, ali dentro do contexto geral, eu acho. Todo mundo parece que chega na Elite Way já sabendo... Eles chamam de Eels, Eels agora, né? Mas eles chegam na Elite Way já sabendo o que eles querem. Meio, tipo assim, sangue nos olhos, né? Todo mundo. Todos os outros. Porque o programa de música é super concorrido e é mega competitivo e só os melhores dos melhores e nananã. E eu acho que tanto a MJ quanto o Dixon são personagens que não têm tanto essa vibe. Eles são mais na deles, eles estão ali para aproveitar, eles, tipo, tentam fazer amizade. E eu não tinha sentido essa vibe do Dixon pelos teasers e pelos trailers e tal. Eu não sei qual era a vibe que eu tinha sentido dele. Talvez... Eu não sei, eu não sei. Ele me dava uma vibe um pouco Giovanni, assim, mas eu não sei. E eu achei que não. Eu achei que ele vai para um outro caminho. Ele é um personagem que... Assim, ele tem alguns traços muito legais de personalidade. Ele fala bastante sobre da onde ele veio, porque ele veio da Colômbia, então rola um preconceito também. Isso é uma coisa muito legal. Os atores e os personagens vêm de lugares diferentes da América Latina. Para estudar na Eus, eu acho que isso traz uma pluralidade muito legal para a história. Tanto de você... Se você assistir com o áudio original, você ouviu sotaques diferentes. O Franco, que é o ator que faz o Luca, ele é argentino. Então, o jeito que ele pronuncia as coisas é muito diferente de outros atores e atrizes. A Gigi, obviamente, é brasileira. Então, é muito legal ver o jeito também que ela fala algumas coisas. A Gigi aprendeu espanhol para interpretar essa personagem. Então, assim, é surreal de ver o quanto ela se encaixa ali, e o quanto ela faz acontecer, sabe? Então, é muito legal de ver. E é muito legal de ver que isso foi colocado dentro da história também. A própria Emília fala... Isso, inclusive, tem num dos trailers, né? A própria Emília fala que ela é uma garota... Uma pobre garota brasileira, e nananã, e tal. Então, é muito legal de ver esses contextos diferentes de que os personagens veem. Como isso vai sendo incluído dentro da história. Isso foi uma das minhas coisas favoritas. Então, o Dixon tem isso. Ele tem um negócio com as músicas que ele faz, e é um pouco constrangedor, mas, ao mesmo tempo, é 100% ele. E aí, também, na hora que ele vai fazer a apresentação, é muito da hora, sabe? É muito foda o jeito que ele faz. Maravilhoso, incrível, perfeito, tudo. A MJ, ela tem exatamente esse jeito de uma garota diferente. Ela... Não necessariamente ela se encaixa, ela tem um jeitinho dela, ela é mais na dela e tal. Ela é toda fofinha. E aí, também, ela faz uma mega apresentação muito foda. Ela canta muito, tipo... Então, é muito legal. Eu acho que esses dois personagens são personagens que eu não tava esperando nada, porque, realmente, eu não sabia o que esperar, né? Eu acho que a gente tinha muito claro alguns dos outros personagens, principalmente porque eles apareceram mais e tal, mas porque eles também já passavam uma vibe muito específica. E esses dois, eles estavam ali, meio no cantinho, meio apagadinhos, e eu acho que, nesses episódios, eles brilharam demais. Inclusive, na verdade, eu gostei de todos os personagens. Eu acho que todos eles têm muito potencial, mas, pra mim, esses foram os grandes destaques desses dois primeiros episódios, além de, óbvio, a Emília, que é maravilhosa. Desde o primeiro momento que ela abre a boca, assim, ela não é uma personagem... Ela não faz parte da banda principal. A Emília, ela é veterana na escola, então, ela é quase a... Ela é uma garota popular e ela é uma garota má, entendeu? Ela é quase uma Regina George, assim, só que a gente vai descobrir, obviamente, que a Emília também tem muito mais dentro dela do que aparenta, assim, né? Do que ela deixa transparecer também. Então, é muito legal de ver. Já nesses dois primeiros episódios, já deu pra ver algumas dessas nuances da Emília, e eu tô muito curiosa pra ver o que mais vai ter por aí. O Sebas é um personagem que eu tô um pouco dividida. Eu não entendi ainda qual é a dele, porque eu sinto que no trailer eu tinha uma vibe muito diferente dele, de que, tipo, ele era o vilão da temporada. E, nesses dois primeiros episódios, eu só fiquei com pena dele. E eu não sei o que pensar agora, entendeu? É, tipo, eu acho que tenta fazer o bem, nem sempre ele consegue fazer do jeito certo. Ele claramente tem ali algumas questões em como abordar certos assuntos e certas coisas. Mas, no final das contas, eu vejo ele tendo o coração dele partido e isso parte o meu coração. Então, assim, surpreendentemente, eu fiquei um pouco do lado dele. Vamos ver o que ele vai aprontar nos próximos episódios, entendeu? Porque ele também não é flor que se cheire, porque a gente sabe que ele tá ali metido com coisas que, né, não deveria estar metido. Fiquei super interessada pelo personagem, o que foi uma surpresa porque eu achei que eu não ia ficar... Não ia ficar, mas eu tava meio na dúvida, assim, do que eu ia pensar sobre esse personagem. E a gente tem a Hannah, né, que é a Jana, que é a nossa protagonista, entre aspas. Ela tem aí uma fama, digamos assim, né? Isso vai causar ela de ser uma personagem um pouco excluída dentro da série, né, dentro da história da escola. Eu confesso que ela não é necessariamente a personagem que mais me intriga. Eu acho que ela cai dentro de um clichê que a gente já viu muitas vezes. Então, dentro de tudo, ela tá lá e beleza, só que ela faz algumas coisas que eu fico meio, tipo, né? E aí ela tem alguns clichês que acontecem com a personagem dela. Eu fico mais no lado do Luca, porque o Luca, ele tem algumas opiniões sobre ela que são bem fortes e muitas vezes eu concordo com as opiniões dele. Então, a Jana, ela sofre um pouco de bullying, né, e de um preconceito dentro da escola e não sei, tô curiosa pra saber aonde essa história vai levar, aonde isso vai parar, qual que é o caminho que eles vão seguir com essa personagem. Mas de longe, assim, logo de cara, não foi uma das personagens que mais me chamou a atenção. A gente tem também a Andy, que é a personagem que vai ser o interesse amoroso da Emília. E eu já estou o quê? Cadelando por este casal, entendeu? Estou cadelando por este casal? Sim. Desde o primeiro momento, elas são muito fofas. Eu não sei, eu tava achando que ia ser uma vibe meio enemies to lovers, e talvez até seja em certo ponto, mas eu achei que elas têm uma dinâmica muito fofa. Todos os momentos, é muito engraçado as interações delas. A Andy, ela é uma garota que faz uma pose de má, assim, sabe? Tipo, ela sempre meio, tipo, ai, não tenho sentimentos, não, tal. E aí no final, você vai ver, e ela, tipo, nem sabe falar direito com a garota que ela acha bonita, sabe? Então, é meio essa vibe, assim, da personagem. Ela é ótima, ela é maravilhosa. Ela tocando bateria é absolutamente incrível. Incrível, 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 incrível. Então, assim, entendeu? Não tenho o que dizer. É perfeito, perfeito, perfeito. E por fim, a gente tem o Esteban, que, na minha opinião, tem um pouco uma vibe de... Obi. Coitado, eu já, ah lá, eu já tô criando na cabeça de vocês o que, o ranço dele, mas é porque eu fiquei com o ranço, entendeu? Ele também, eu acho que ele sofre do mesmo mal da Jana. Ele não fez nada de ruim, tecnicamente. Ele é um garoto que se sente deslocado, ali é onde ele tá, não é o habitat natural dele, como é de outros, de outras pessoas na escola e tudo mais. Então, tipo, ele é totalmente o outsider. Eles dois é, tipo assim, aquele casal que sempre tem, né? Aquele casal meio sem sal, assim, que tudo bem, eles são fofinhos, mas a gente já viu isso milhões de vezes, né? Eu acho que tem que ter, mas eu espero que o foco seja bem dividido. Nesses dois primeiros episódios, eu não senti que teve um foco tão grande neles a ponto de me incomodar. Acho que estavam sim contando a história dos dois e tudo mais, e dos dois se conhecendo e blá, blá, blá. E é fofinha a interação deles, principalmente porque ele ajuda ela com a música, então tem todo um lance assim. É algo que, assim, tá dentro da série e beleza, achei legal, vambora, entendeu? Não é chato, não é ruim, não é mal feito. Mas, assim, eu acho que os outros personagens têm nuances e histórias mais interessantes do que esses dois. Mas, assim, porque, por enquanto, o Esteban, ele não... Eu acho que ele foi um dos personagens que a gente menos se aprofundou na história dele. Então, também tô bastante curiosa pra saber um pouco mais sobre ele, acho que seria interessante pra gente entender, realmente, o que move esse personagem, né? E pra não ficar tão superficial, porque acho que nesses primeiros episódios ele foi um pouco superficial. Vamos ver, né? Vou continuar assistindo a história deles de coração aberto. Mas eu acho que os outros personagens são milhares de vezes mais interessantes do que eles. O Esteban, principalmente, ele talvez seja o menos interessante. Na minha opinião, pra mim, né? Ele foi o menos interessante. Mas ele não deixa de ser legal, então, tipo, não é necessariamente uma coisa ruim. Bom, falei um pouquinho de cada personagem porque eu sei que vocês, com certeza, estão ansiosíssimos pra conhecer um pouquinho mais sobre eles. Vou falar o que dá pra falar sobre a história. Eu achei que o primeiro episódio é maravilhoso e o final do primeiro episódio, tipo assim, a hora que eu ouvi o que ia acontecer, eu falei, pelo amor de Deus, é pra isso que eu pago a Netflix, entendeu? Tipo, acho que eles acertaram demais nesse final desse primeiro episódio. Eu acho que eles foram certeiros no que colocar, em como fazer. Eu gostei de todo o simbolismo de tudo. Eu acho que tem uma conexão super legal com o rebelde antigo. E o segundo episódio, ele vai introduzindo algumas das tramas e alguns dos problemas que os personagens vão enfrentar durante a temporada. Então, assim, o primeiro é realmente pra gente se situar em tudo, porque são vários personagens e eu acho que eles têm um equilíbrio bem grande, assim, do que você conhece deles. E o segundo episódio situa mais a história. Eu acho que os dois episódios são muito legais. Eu realmente, depois que eu terminei o segundo, eu falei, putz, eu assistiria mais uns 10 agora, entendeu? Então, eu acho que é esse tipo de série. A série realmente tá super legal. Tem referências de rebelde, tem as tramas sendo evoluídas e sendo mencionadas e tem os dramas entre os personagens. Tem o drama da música, tem música. Eu achei que o primeiro episódio podia ter um monte de música. Mas tem música, então, tipo, show de bola. O segundo episódio tem bastante música. E aí eu tô curiosa pra saber como é que vai ser daqui pra frente, né? Se os próximos episódios vão ser mais divididos ou se vai ser bem equilibrado assim. Uma coisa que é fato é que aqui a gente vai ter música a princípio, né? As músicas que a gente teve foram só performances musicais mesmo. Eu até fiquei pensando se eles iam fazer algo mais lúdico nesse sentido. Nesses dois primeiros episódios ainda não fizeram. Então, eu tô curiosa, né? Pelo que a gente viu no teaser e no trailer, também não tem nada disso. É uma coisa bem mais pé no chão nesse sentido, né? Tipo assim, a hora que eles vão tocar as músicas. Principalmente porque na novela era bem assim. Então, eu tô curiosa pra saber como é que vai ser a introdução, a colocação das músicas dentro da história, né? Se a gente vai, de repente, passar episódios sem ter música porque não tem performance e aí um episódio que tem várias performances vai ter várias músicas, sabe? Então, eu tô curiosa pra saber isso. Por enquanto, nos dois episódios tiveram músicas, então eu achei legal e espero que em todos tenha pelo menos umazinha, entendeu? Pelo menos uma musicazinha pra gente ficar feliz. Tô bastante curiosa e espero também que depois tenha o álbum no Spotify pra gente poder ouvir as músicas porque do que eu ouvi as músicas são muito boas. Particularmente, eu amei a música da MJ que ela canta, eu achei maravilhosa e a música do Luca também é fantástica. Enfim, as músicas são muito legais. Bom, então é isso. Essas foram as minhas primeiras impressões de Rebelde. Eu tô com expectativas lá no alto pra assistir a temporada inteira e comentar aqui com vocês, mas eu precisava trazer pra dar uma palhinha já do que vocês podem esperar dessa primeira temporada que estreia no dia 5 de janeiro de 2022 na Netflix. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, então deixa o seu joinha aqui que a gente vai ter muito mais conteúdo de Rebelde vindo por aí e a gente se vê, é lógico, no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.